Bem, meninas, boa noite, então, para quem está online, para quem está presente. Hoje eu mudei um pouquinho o método para ver se ajuda no som, porque a gente estava tendo alguns problemas. Espero que agora melhore, tá? Hoje eu vou ficar um pouquinho mais acertada, para ficar aqui pertinho de vocês, das meninas que estão online. Gente, se o ar estiver muito frio, vocês me falam que eu aumento, tá frio, tá bom? Não, calquíria? Tá? Tá bom? Ah, tá bom? Então, hoje, meninas, nós vamos falar sobre mal, doença de Parkinson. Ou, popularmente, o que a gente conhecia antes como mal de parto, tá? Mas, antes, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as questões, né? Eu estou feliz, por um lado, muito feliz, porque praticamente todo mundo acertou as questões, só não acertou quem eu mandei o áudio falando. Algumas pessoas se confundiram quanto a sintomas e o que causa, a parte da desidratação. Mas, no geral, todo mundo respondeu correto. O que eu estou preocupada é quem não está respondendo, porque a gente já está chegando no final do módulo e quem não responde não tem nota para fechar depois. Aí vocês vão ter que voltar para fazer o módulo de novo. Bom, então, quem não está respondendo, por favor, responda, tá? Porque vale nota. Então, vamos corrigir. A primeira pergunta, né? Falava o que o cuidador deve fazer em caso de diarreia, né? No caso da última aula. O que o cuidador deve fazer? Ele deve estar atento e tentar reedratar essa pessoa. Porque um dos pontos que o cuidador tem que estar atento é isso, é hidratação. Então, o que ele tem que fazer? Dar isotônico, dar água, dar soro caseiro ou soro comercial. Evitar dar alimentos que contenham fibra. Alimentos ricos como feijão, goiaba, alimentos de cor verde, verduras, esse tipo de coisa. Então, é preciso tomar cuidado, tá? Mas por que a pessoa está com diarreia? Por quê? Porque quando a pessoa está com diarreia, é porque o intestino está funcionando muito. Alimentos que contenham fibra, como, por exemplo, que eu mencionei, goiaba, esse tipo de coisa. Estimula a funcionar. E ora a diarreia. Então, acontece isso. A gente tem que usar alimentos que não estimulam. Quais são esses alimentos que não estimulam? Medicamento, alimentos que têm carboidrato. Arroz normal, em vez de arroz integral. Batata, macarrão. São coisas que seguram, que não estimulam tanto. Carboidrato. Os antigos, né? Mas, ah, não pode comer. Olha lá, porque tem que fazer o intestino. E não tem o quê? Mas contém muita fibra. Eles falam que não pode comer, pode ser semente. Mas, ele contém muita fibra. Então, a gente tem que estar atento com isso, tá? E o mesmo com verduras, tudo que estimula. Feijão. Às vezes, quer fazer um caldo de feijão pra pessoa ficar mais resistente, ficar com força, né? Que a pessoa falava. Não, não é. Mas, banheiro ainda. Leite. Tudo que estimula. Você corta, tá? A única coisa que a gente até mencionou na última aula, que é bom estar fazendo, que ajuda bastante, é tomar Yakult. Porque, quando a gente está com diarreia, provavelmente tem alguma bactéria no trato do intestino que está alojada lá. Eu falo que o bom mesmo não é tomar nem coisas pra parar com a diarreia. E, quando está com alguma bactéria no intestino, pode ser que prendendo, comendo coisas pra perder, acaba a geração, a infecção ali no mundo. No intestino. É, tem que tomar esse cuidado, sim. Travar de tudo, porque algumas pessoas compram medicamento pra parar. Pra parar. E moseque, esse tipo de coisa, não é bom pra tomando. Você tem que pôr pra fora, mas quando começa com muita diarreia, você tem que parar, porque senão a pessoa vai ter desidratação. Então, esse é o perigo. E no caso da desidratação, a segunda questão, falava sobre isso, né? Citar dois sintomas da desidratação. Quais são esses sintomas? Em casos mais graves. Pele seca, olhos profundos, tontura, vertigem, saliva, pouca saliva, urina, pouca urina. E a urina de cor mais escura também são sintomas, em casos mais leves. E a gente tem que tomar cuidado com esses sintomas. Por quê? Se a pessoa fica muito desidratada, nós vimos que pode levar o quê? Queda de pressão. Então, ela pode levar até mesmo em casos graves, a pessoa ter que internar, para tomar soro na dedo, tudo isso. Então, nos primeiros sintomas, por isso que a gente falou muito na última aula, diarreia e vômito, foi o que algumas pessoas colocaram como resposta nessa questão, elas causam desidratação. Porque você perde muito líquido no vômito e nas fezes. Então, esses dois causam desidratação, mas os sintomas é a pouca salíria, a tontura, é a baixa de pressão, esse tipo de coisa, tá? Então, meninas, corrigidas as questões. Agora nós vamos para a aula. Vamos falar do que é Parkinson, né? Deixa eu só tirar o rostinho de vocês, meninas que estão online, que vocês estão tampando o slide. Pronto, agora ficou bom. Então, nós vamos ver o que é a doença de Parkinson, né? Principais características. Nós vamos ver também tratamento, nós vamos ver alguns medicamentos que são utilizados para auxiliar esse paciente. E vocês vão ver que a doença de Parkinson é uma doença muito, infelizmente, ela tem aumentado muito nos últimos anos. e vocês provavelmente vão se deparar na profissão de vocês, tá? E nós vamos ver também na aula de hoje, conforme, provavelmente, quando acabar a primeira aula e eu mandar o segundo link, nós vamos ver sobre transtorno somatômico, somatoformes, tá? Então, quais são as doenças que englobam esse transtorno e como que a gente pode tratar. Então, esse aqui vai ser mais diferente, mas também ocorre, tá? Aí vocês vão se deparar nessa doença de Parkinson. Então, quando eu falo pra vocês, mal de Parkinson, o que que vem à mente de vocês? Tremedeira. Isso mesmo, que é isso aqui que a gente pensa, né? Tá nessa gravura aqui. A pessoa fica tremeira. A pessoa treme de mais. É isso mesmo, Edna. A pessoa treme, a pessoa cai. Lembra, quando tá muito abancado, lembra até mesmo um pouquinho a convulsão. Tem gente que não consegue ficar de pé. Então, isso é o final, né? A parte mais grave do mal de Parkinson. Então, como que a gente... O que que é, né? Cientificamente, essa doença? Aqui fala, ó. É uma doença degenerativa progressiva. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa tem o diagnóstico de mal de Parkinson, infelizmente, hoje, a gente consegue retardar os sintomas, fazer com que ele demore a chegar, mas uma vez instalado, a pessoa vai daquilo lá pra pior. Não regride, tá? Não tem cura. E onde que o mal de Parkinson ele afeta? Ele vai afetar o sistema nervoso central. Vai afetar o cérebro da pessoa. Tá? Essa doença, ela já é conhecida há muitos anos, desde 1817. Que foi quando um médico chamado James Parkinson, daí vem o nome, ele que descobriu essa doença. Só que ela era conhecida como paralisia agitante. Parece um nome controverso, mas nós vamos entender certinho porquê isso. Não, para ele vir agitante, parece o nome de doido, né? Mas nós vamos entender porquê. Conforme os anos foram passando, mudou-se para o mal de Parkinson, porque a gente viu que ele tem muitos estados. Tá? E quanto antes a gente descobre, melhora pra pessoa. O Parkinson, ele, em muitas situações, ele lembra muito o Alzheimer. Por quê? Porque os dois são doenças neurológicas, afetam o cérebro. Os dois não têm cura e os dois são degenerativos. A partir do momento que você tem, ela é que do lado é pior. Tá? Ela é mais frequente no mal de Parkinson, após os 50 anos de idade. E, isso aqui é interessante, acomete tanto homens como mulheres. Não tem preferência de sexo, tá? Como algumas doenças têm. Então, o que a doença de Parkinson faz? Os neurônios, que são as menores substâncias do nosso cérebro, eles começam a morrer. Eles vão morrendo e vão também diminuindo a produção de dopamina. A dopamina, ela vai ser importante pra movimentação do cérebro. Então, vai afetando o controle muscular. Nos primeiros estágios, nós vamos ter a diminuição da dopamina. E, por fim, nós vamos ter a morte dos neurônios, tá? E algo importante, é genético. Então, se você tem casos de mal de Parkinson na família, é uma sentença. Você obrigatoriamente não vai ter. Mas as suas chances de ter é muito grande. Mas ela tem também um fator ambiental. O que é esse fator ambiental? Dependendo do estilo de vida que a pessoa leva, dos hábitos, se usa ou não usa drogas, se usa ou não usa medicamento pra emagrecer. Dependendo de como ela vive a vida, aumenta as chances dela ter. Então, se uma pessoa já tem uma predisposição genética. Ó, meu avô teve mal de Parkinson ou Alzheimer. Dependendo de como ela leva, as chances dela ter, aumenta o vertigo novamente. Então, aqui ó, dá pra gente entender bem. Esse aqui é um neurônio normal. Então, aqui no meio eu tenho a dopamina. Então, o que que acontece? Se eu penso, eu vou levantar minha mão. Um neurônio falando pro outro que eu preciso levantar minha mão. Como que ele vai fazer isso? Através da dopamina. Então, um neurônio fala, levantar a mão, essa informação através da dopamina chega no outro. Quando a pessoa tem um mal de Parkinson, olha só como que a informação vai. É o neurônio de baixo. Ela chega muito fraca, essa informação. Às vezes nem chega. Então, por isso que ela trata. Tem um atraso. Tem um atraso, mas o impulso é tão pequeno que a pessoa não consegue fazer o movimento. Ou faz o movimento. E nos primeiros estágios, a pessoa não tá movimentando o normal e de repente passa. Ela começa a ter uma diminuição, gravatória. Você vê que a pessoa, então ela vai falando isso, tá? E vai estimulando também. É gravativo aos poucos, porque vai diminuindo aos poucos. E com o tempo, vai atropiando os neurônios, esse neurônio não vai recebendo informação que não funciona, atropia. Não funciona o neurônio. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. Tem que ter assim. A gente precisa entender como funciona, né? Porque cuidado não tem que fazer nesse passo. Então, quais são os sintomas? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter uma lentidão motora. Conhecida como bradicinesia. É um nome complicado, mas é uma lentidão motora. Ou seja, ela demora pra fazer o movimento. Essa lentidão, a gente vê muito nos idosos. Mas, quando a pessoa tem mal de parto, nossa, essa lentidão vai se acentuando. O que mais que ela apresenta? Rigidez nas articulações. Então, ela não consegue movimentar o cunho, o cotovelo, o ombro, a coxa, tornozelo. Toda está junto. Você vai ficando duro. E essa movimentação de coxa e tornozelo, nós vamos ver lá na frente. O que é importante que a gente precisa providenciar pra essa pessoa, tá? E, por fim, a pessoa começa a apresentar tremores de repouso. Que são aqueles tremores característicos do nosso parça. Começa nos membros superiores. No início, acomete apenas um lado, mas depois vai passando pro outro lado. E algo importante também, desequilíbrio. Como a pessoa treme, ela vai perdendo o desequilíbrio. Ela vai perdendo o equilíbrio, né? Que estamos dizendo com o desequilíbrio. Mas, essa pessoa, normalmente, ela começa a cair muito. Por isso que eu falei que, em casos mais graves, lembra muito convulsão. Que a pessoa, ela começa a tremer, tremer, tremer e cai. Ela perde totalmente o equilíbrio. E quais são os sintomas não-motores? Porque a pessoa, ela não vai ter só problema na movimentação. Ela vai apresentar também depressão ou ansiedade. Principalmente, quando ela recebe o diagnóstico. Porque hoje, há muita inflamação, né? As pessoas sabem o que é a doença de Parkinson. Sabe que é uma doença grave. Então, quando você tem o diagnóstico. Essa pessoa apresenta, realmente, uma depressão ou ansiedade muito acentuada. Mas, na maioria dos casos, essa depressão ou ansiedade já vem uns 5 anos antes. Tá bom? Isso quer dizer que, se eu tenho depressão ou ansiedade, eu vou ter o mal de Parkinson? Não necessariamente. Mas, a pessoa que tem mal de Parkinson, geralmente, ela apresenta depressão ou ansiedade alguns anos antes. O pessoal tá se pegando aí do lado. Dores de cabeça também, essa pessoa pode apresentar. Olha só, isso aqui é um sinal mais característico. Perda de olfato. A pessoa passa a não sentir mais cheiro. E nós estamos falando uns 5 anos antes. Tá? Da pessoa começar a apresentar o tremor. Começar a apresentar sintomas motores. Ela vai apresentar a pressão baixa. Mas, se eu tenho pressão baixa, eu vou ter mal de Parkinson? Não. Não necessariamente. Mas, quem tem mal de Parkinson, provavelmente, vai apresentar a pressão baixa. Distúrbios do sono. Constituição. O que é constituição? Eu fico irritado? Não. O meu intestino não funcionar. A pessoa começa a ir no banheiro. Não consegue fazer as teses. A pessoa vai no banheiro uma vez por semana. Uma vez a cada 15 dias. Vai apresentando uma constipação intestinal. Disfunção erétil. Os homens começam a ter problemas sexuais. E também incontinência de nada. Começa a fazer xixi. Às vezes vai dar uma risada. Ou tá normal. Começa a fazer um pouquinho de xixi. Isso acontece. Tá dormindo. Às vezes tem assim um monte de ximinário. Isso sim, vamos antes. É coisa que tem que me perguntar no mesmo momento. Porque muita gente tem um ou dois vezes sintomas. Sim. Então, o que que acontece? A pessoa começou a apresentar alguns desses sintomas. O que é importante é a gente conscientizar. Ó, eu tô com algum desses sintomas. É um sinal que eu preciso procurar um médico. Porque nenhum desses sintomas aqui, com exceção da pressão baixa, é normal. Se eu tô com uma depressão ou ansiedade, eu preciso tratar. Eu preciso saber o porquê que eu tô ansiosa. O porquê que eu tô depressiva. Aconteceu alguma coisa. Quer dizer, eu já sou naturalmente depressiva. O que que tá acontecendo? Dor de cabeça. Todo mundo tem. Só que todo mundo tem dor de cabeça pra alguma coisa. Achar que dor é normal é a coisa mais errada que a gente faz na vida. Que a partir do momento que você acha que dor é normal, tomar remédio também fica sendo normal. A gente não pode ficar tomando remédio à toa. Nem toda hora, exatamente. Tá? Então, apresentou assim, você já vai começando a pesquisar. Por quê? Os médicos hoje, eles estão preparados. E, por exemplo, apresentei algum desses sintomas. Tô ali na casa dos 45 anos. Preciso estar mais atento ainda. Ele já tá no comecinho da faixa etária de apresentar mal de partos. Então, já vai somando fatores pra ficar atento. Tá? Tem que tomar providências. Tem que tomar providências. Isso mesmo, Alquí. Tem que ficar esperto. E hoje, eles conseguem já nesses sintomas fazer exames. Tem exames laboratoriais. que eles conseguem gravar. Não, você tá já no início de mal de partos. Começa a tratar, a pessoa consegue chegar aí nos 80 também. Às vezes, começa com os tremores, mas fica o cara negro. Não chega a avançar mais. Tá? Então, vamos lá. Quais são os sintomas físicos? Que a pessoa vai começando a apresentar. Incliminação do tronco pra frente. Então, a pessoa, normalmente, a gente é meio profunda, né? Quando a gente precisa ir ao celular, a gente tá. Eu ando normal assim. A pessoa idosa vai ficando mais profunda. O que mais que eu vou apresentar? Rigidez e tremor na cabeça. Começa a não conseguir fazer aquele movimento. Laterais. Por quê? Você lembra que a gente falou que tem rigidez nas articulações? Então, começa a ficar rígido no resposto também. Movimento de ponta de medo, que ele fala. É aquele movimento de ficar assim. Aí, já começa a ficar o tremor mesmo. E o problema da questão das pedras é isso. A marcha embaralhada. Um passo escuro. Idoso, normalmente, vem um passo mais curto. Só que ele começa a cansar as pernas. Ele não consegue ter uma marcha constante. Ele ainda anda cadenciado. Vai vir pra levar o criança. Vai embaralhando os passos. Isso. Tá? E algo interessante também é que mesmo a movimentação do braço. Igual que eu estou dizendo aqui, ó. Durante a marcha também diminui. Porque se a gente anda, o braço vai acompanhando, né? Esse movimento também diminui. E as pernas, por fim, as pernas vão trevendo também. Então, começam os membros interiores e depois as movimentos interiores. Certo? Bem, bem. Certo. Principalmente o grito. Por isso que eu não sei se vocês já presenciaram uma pessoa em crise de uma parte. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Se assusta. Se você não está preparada. Tinha uma tia limpidada de uma senhora. Primeira vez que eu ouviu, eu assustei. Porque a pessoa parece uma convulsão mesmo. De tanto que a pessoa tem. Eu cortei. Eu cortei uma tia. Mas assim, eu era muito nova. A gente nem sabe o que? Eles eram, no começo, elas tremiam muito, eram os lados. Tremiam. De outro lado, as mãos eram as minhas. Não era tanto. Mas dos lados, elas tremiam como se elas tivessem me comendo muito quente. Então, as mãos são as minhas. Então, as mãos são as minhas. Já é um sintoma. Mas eles voltam, assim. Não, mas vai voltar ou não? Quando é... Quando está ali, eles... É de baixo. Isso. É igual uma convulsão. Ela tem a crise, fica muito, fica muito. Ela dura mais do que, às vezes, 10 minutos e tal. E dali a pouco, dali umas 3 horas, às vezes, você vai ter a pessoa... Normal, sim. É mais ou menos. Não, e às vezes ela tá só com aquele tremor de mão normal. É o normal da manhã. Que é o normal do Parkinson. Mas quando ela dá a crise, tremem muito. Não, eu tenho certeza. E o pior é que a pessoa tá consciente. A cabeça tá boa. E o corpo não está boa. Eu achei que o tremor vai ficar cada vez mais forte. A pessoa não sente. E se você não controlar o medicamento, vai ficando constante. Se você não sentir o hospital, vai ter uma água, tudo cai. Tudo cai. Então, ó, o que a gente vê aqui? A progressão da doença, ela pode ser dividida em 5 estágios. Quais são esses? Primeiros sintomas. Tremem apenas um dos lados. Tremem apenas um dos lados. A intensidade é leve. É apenas assim, muito cômodo. É o normal da doença. Vamos dizer assim. O segundo estágio. Começa a tremer os dois lados. A postura, o equilíbrio, já começa a se afetar. O que que eu falo? Se eu tô aqui, ó, eu não consigo voltar pra cá. É daqui pra frente. Terceiro estágio. Lentidão, já sim, significativa do movimento. Dificuldade de caminhar, de se manter de pé. E uma distinção generalizada. Aí, no quarto estágio. Já começa os sintomas severos mesmo. Aí, é como se a pessoa tivesse um efeito de pé. Incapacidade de viver sozinha. A rigidez. Aqui a pessoa já faz a rigidez de forma mais característica. E no fim, o estado tem que fazer desculpa. Aí, só que o corpo não responde. A pessoa não consegue mais caminhar. Não consegue se manter de pé. E os cuidados têm que ser constantes. Tá? Então, o que eu falo? Que a doença é progressiva. É o quê? Eu tô no segundo estágio. Tá? Hoje eu tive uma crise. A minha crise, eu tô no outro quarto. Eu vou pro terceiro. Aí, eu volto. Eu tô tomando medicamento. Tô controladinho. Mas, não adeus, por algum motivo, eu tenho uma crise. Eu vou pro terceiro. E volto. Mas, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Eu vou passar pro terceiro. Aí, eu não volto mais pra cá. Aí, eu começo. Na minha crise, eu começo a ser assim. Eu vou pro quarto. E volto. Começo a ser assim. Eu vou pro quarto. Volto. Até que, por fim, eu vou pro quarto. E as minhas crises vão ser do fim. Eu venho de ter um pacificado. Até que, por fim, eu vou pro quarto. É progressivo. Se a pessoa não ocorre alguma coisa. O que faz, por fim, de repente, a pessoa ir ao óbito antes, o destino é um ciclo profissional. Tá? E qual que é o tratamento que tem disponível hoje? Os medicamentos. Que devem ser ingeridos. Isso é importante pra vocês saberem. O mundo dos medicamentos utilizados. Ela é o dopa. E ela deve ser ingerida em intervalo de uma hora com as refeições. Por quê? Porque a proteína, proteína da carne, por exemplo, diminui a ação dele. Então, a pessoa, às vezes, está tendo crise. Não é nem porque o sintoma está mais grave. Mas porque ela está tomando remédio muito comido. Não respeitou, vai ter os efeitos. Como se ela não tivesse tomado medicação. Então, isso é muito sério. Tá? O horário que eu tenho. Tomar nos horários certinhos. E nunca medicamento de Parkinson. Uma hora de intervalo pra qualquer refeição. Por garantia, ó. Uma hora depois da comida ou uma hora antes. Nunca de novo. Tá? Fiz a terapia também pra você ir tentando retardar essa rigidez. Tá? Fazer o... Estimular o máximo possível. E também a fala. Porque vocês vão perceber que quem tem parça, o tremor vai afetando a fala também. Vai afetando a boca, em outros casos. Tá? E é preciso na terapia, né? Quando ele é encaminhado pra terapia. Fazer esse paciente entender que ele vai ter que conviver com essa doença. Né? Trabalhar o quê? Qualidade de vida. Aqui eu vou tá trabalhando na qualidade de vida. Ó, ó. É uma doença séria? É, mas o senhor pode me ver bem. Não precisa se entregar. E tentar envolver o paciente com qualidade cuidadora. Então, olha aqui ó. Qual que é o papel do paciente? A gente precisa ter em mente isso pra poder ajudar. O paciente, ele tem que saber que ele tem que estar participando de formativa. Tá consciente da doença. Saber que ele precisa se cuidar. E ter um autoestima elevado. A família. A família. A família é muito importante. Tanto a parte atletiva, quanto o cuidado. E vocês precisam ter em mente que o trabalho de vocês como cuidador não substitui a família. Né? A família é sempre muito importante. Seja pra um idoso, seja pra uma pessoa doente. O apoio da família é essencial pra recuperação e pra sobrevida dessa pessoa. O médico, né? Fazendo o tratamento, ficando disponível pra ajustar a medicação. Sempre que os sintomas forem piorando, as crises forem se agravando. E qual que é o papel de vocês? Dá atenção, assistência, cuidados. E ter sensibilidade pra observar essas crises. Observar o dia a dia desse paciente. Tá bom? Algo importante também. Nutrição. Não é porque a pessoa tá com mal de partos que a gente vai desligar da alimentação desse paciente. Você tem que ter uma alimentação saudável. Tem que ter nutrientes. Com medicamentos, com alimentos que vão tá ajudando ele. Tá? Dando força. Não vai entupir de besteiros. Só querer comer um tipo de alimento. Não. Tem que ter sempre aquela alimentação variável que a gente sabe que é a correr. Tá? E a atividade física que vai tá sendo feita através da fisioterapia, né? Então, esse quadro aqui, depois eu vou mandar pra vocês os visuais, pra vocês poderem estar dentro. É um mesmo monte de tudo isso que a gente falou. Aqui vai ter os sintomas, que é tremor. Aqui no computador também é melhor. Cabeça inclinada, rigidez na expressão facial, rigidez nas articulações, salivação excessiva também vai acontecendo nos casos conforme vai se agravando. Aqui em cima explica como é ocorre, tá? De forma resumida. E aqui embaixo os tratamentos, que é medicação, fisioterapia e fome. Tá? Aqui fala de cirurgia. Até aqui o próximo slide fala sobre isso. Mas a cirurgia é muito pouco utilizada, tá? Praticamente não utiliza. Então, é só pra vocês saberem que existe uma cirurgia, onde eles põem um eletrodo e esse eletrodo vai dar o estímulo a mais pro neurônio não atrofiar. Mas ela é pouco eficaz e o risco é muito grande. Você vai pôr um eletrodo dentro do seu cérebro. Então, quase não se utiliza, tá? Deixa eu só finalizar aqui, porque a aula das meninas já vai cair. Pra gente começar a falar de qual é o papel de vocês diante dessa doença. O que vocês têm que fazer, tá? Eu já vou mandar o link de novo pra vocês lá no vídeo.